Oi pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer planta de maracujá num vaso com sementes, né filha? Com sementes. Primeiro nós vamos colocar as agilas. Isso, que no caso das agilas, pessoal, olha, que o Petros está colocando no fundo do vasinho, pode ser também... Pode ser pedrinhas. Isso, Petros. As pedrinhas que a gente encontrar em casa. Peraí, vamos primeiro mostrar, Petros, o vasinho como é que vai ficar? Olha aqui, com as pedrinhas e depois a gente coloca essa... Sabe pra que, Petros, a gente coloca essa mantinha aqui? Sei, pra proteger a terra. Pra proteger a terra, pra que a terra não caia quando a gente fizer a rega, não é isso? E depois que a gente preparou o dreno, o que a gente faz? Agora coloca a terra. E essa terra, ela tá preparada com adubo? Tá. Ó, pessoal, essa terra, aqui em casa eu tenho uma composteira, mas todo mundo pode comprar a terra adubada. Vai botando com muito cuidado, tá filho? Tá. A terra adubada tem em supermercado, que vende planta, tem nos viveiros. Cadê? Não, tá com pouco. Enche o vazinho, filho. Brincadeira, gente. Bota até chegar nessa borrinha aqui, assim, essa beiradinha. Vai lá. Mas, gente, não se preocupe, não fica meio desastrado, porque pra fazer vida tem que ter alegria. Isso, filho. Muito bem. Agora, gente, vocês pegam a semente. Aqui o pacotinho, ó. Tá. Cuidado. Pegam a semente? Não abre muito grande, é um buraquinho. Vai lá. Tem que abrir. Cuidado pra não cair as sementes. Com cuidado, isso. Gente, agora... Bota um pouquinho na sua mão pra mostrar como é a semente. Olha, a gente tá plantando aqui, porque eu tinha em casa, era a semente de maracujá. Pouquinho, tá, Petrus? É. Aí, mas olha, esse mesmo processo você pode fazer pra plantar margarida, pra plantar... Olha, gente, como é? Olha as sementinhas, ó. Parece bebezinhas. É, mas são bebezinhas. Lembra quando a gente estudou da germinação? Sim. A terra a gente faz assim, ó. Agora, vou mostrar aqui, ó. Aí, faz um buraco rudezinho e coloca em terra terra. Isso. Outro, filho, mais? Agora, eu vou colocar aqui, ó. Um buraquinho pequenininho, né, Pet? Que não pode botar muito fundo. Isso, meu filho, bota outra. Espalha bastante aí. Então, como eu tava falando, vocês podem plantar qualquer tipo de flor, né? Estargetes, alfazema... Gente, olha a minhoca aqui, ó. Ai, que fofinho! Deixa eu tirar ela. Depois, a gente bota ela de volta lá na composteira. Bota ela aqui, filho, ó. Que a gente vai levar ela pra composteira. Então, é do mesmo processo. Tem que fazer o dreno embaixo. É a minhoca. Olha! Então, assim, ó. A gente tem que fazer um dreno aqui embaixo. Vocês podem usar pedra, isopor, brita, argila. Depois, vem com a mantinha, que pode ser. No caso aqui, eu tinha essa manta bidim. Mas você pode colocar... Sabe aqueles panos de limpeza, Perfex? Pronto! Pode ser aquele também. TNT. Você faz o teste com TNT. Darre uma água. Se a água passar, pode usar. O que não pode é reter a água. A água tem que passar e a terra tem que ficar. Aqui nessa parte que vocês fazem, não precisa cavar muito fundo, tá? Porque a sementinha, ela precisa ter uma quantidade de terra em cima, mas o suficiente que ela consiga germinar e o broto sair. Então, se vocês colocarem muito fundo, o que acontece? O brotinho não consegue sair. Então, vocês colocam em qualquer processo de plantação com semente, tá? Tem que ter esse cuidado, ok? E agora, Petros, vai regar? Vamos. Pronto, filho. Tem que ser com água natural, tá, gente? É, não pode botar água gelada, não. Muito bem lembrado, filho. Isso. E agora, a gente vai botar essa planta direto no sol, filho? Não. Vai botar aonde? Num lugar bem... Bem frio. Viu? Não. Iluminado. Aqui, Petros, ó. Vamos botar ela aqui naquele... Ali perto das outras, ali, ó. Perto das outras. Isso que fica protegido. Tem iluminação, mas não bate o sol. Dá um tchau pra ti e um beijo pro pessoal. Tchau, pessoal. Esse maracujá a gente plantou bem na minha casa. Na minha casa. Tchau, tchau.